E o Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência, celebrado hoje, reforça a urgência da inclusão social de milhões de brasileiros. Vamos acompanhar com a reportagem de Marcelo Matos. O Brasil tem 18 milhões de pessoas com deficiência, 9% da população, na faixa acima de 2 anos de idade. Os dados são da última Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios de 2022. Muito além dos números, todos almejam a plena inclusão social no país. 21 de setembro é o Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência, a conscientização da sociedade e poder público da urgência de políticas para a harmonia na convivência de todos os brasileiros. E ainda apagar definitivamente o passado, onde as pessoas ficavam em casa, praticamente esquecidas, restritas às suas famílias e amigos, reforça o coordenador médico da AACD, Marcelo Aras. Hoje em dia a gente fala muito do capacitismo, que é se referir a pessoa com deficiência de uma forma de inferioridade, de incapacidade. Isso é muito com isso, não é a realidade que nós queremos. Nós queremos assim que a pessoa com deficiência se insira na sociedade. Então a gente precisa também ensinar a sociedade a conviver com as diferenças. Isso vale para muitas partes, para muitas áreas do ser humano. E também nós temos que incluir a deficiência, o paciente com deficiência ou a pessoa com deficiência na sociedade, junto com outros indivíduos. No Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência, normalmente nós fazemos a ligação com a acessibilidade, a mobilidade. Mas a acessibilidade vai muito além disso. Tem a ver também com o acesso à saúde, educação, reabilitação e também, é claro, ao mercado de trabalho. Muito mais do que o ir e vir das pessoas, que é muito difícil hoje no país. Mais uma inserção plena na sociedade brasileira. Criada na década de 50 no acolhimento da poliomielite, hoje, além das crianças, a ACD atende a um grande número de adultos, como o analista de sistemas Guilherme Vieira Júnior. Tropecei na escada, comecei a rolar praticamente a escada, caí de uns 15 degraus e aí caí do lado de um carro. Aí eu tentei abrir a porta do carro e tentar tocar a buzina para me chamar a atenção, para eu chamar a atenção de alguém. Num instante, sua vida mudou completamente. A esposa Simone Marques Grilo Vieira comemora cada dia da reabilitação. Ele não andava, ele não falava, ele não conseguia manifestar nenhuma vontade. Então é como um bebezinho, que você pega um bebezinho e você tem que... Eu vi assim, se eu estou com frio, ele está com frio. Se eu estou com fome, ele também está com fome. E é assim que a gente cuidava. Então assim, de ele estar assim é um grande milagre. Foi um grande aprendizado na nossa vida. É a gente agradecer, ser grato por tudo. No dia de luta da pessoa com deficiência, a pesquisa do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, realizada pelo IBGE, aponta que as mulheres são a maioria no país. 10 de 18 milhões, 10% da população feminina. O Nordeste concentra o maior volume, 5,8 milhões, 10%. Os números comprovam ainda a menor inserção no mercado de trabalho, escolas e consequentes restrições à renda. e uma taxa de analfabetismo de 20%. Apenas 25% concluíram o ensino médio e o nível superior, 7%.